Bom gosto e inteligência num só lugar. MKK Web Rádio. A partir de agora, você fica com o programa... Dália, esoterismo vendo além. Apresentação, Fátima Moral. Aqui pela sua. MKK Web Rádio. Hoje, neste momento, me reconheço a Ti, Senhor, Jesus Cristo, como pecador, e peço humildemente o perdão dos meus pecados. Hoje, eu suplico que olhes para mim, Senhor, com Seus olhos cheios de bondade e amor, e converta toda a escuridão da minha vida em luz radiante. Por favor, Senhor, me lave com Seu precioso sangue, me cubra com o Seu manto, estenda até mim a Sua poderosa mão e console minha alma, acalme minha inquietação. Eu suplico, Senhor Jesus, tire do meu caminho todos os obstáculos, tanto espirituais como materiais, que bloqueiam e dificultam a minha existência. Senhor, afaste toda maldade, inveja, dano ou má vontade contra a minha pessoa, contra a minha família, meus bens, ao meu redor, e aumente dia a dia minha fé em Ti. Gratidão hoje e sempre. Olá, muito boa noite, queridos ouvintes, queridos amigos. Eu sou Fátima Moral e estarei com vocês até às 20 horas. Hoje nós temos dois convidados aqui no nosso programa. Jéssica Luna. Oi, boa noite. E temos Petros Tales, parólogo, astrólogo e professor de Astrologia e de Tarot. Boa noite, Petros. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Gente, hoje nós vamos fazer previsões com o Baralho Cigano, com o Tarot e com a Astrologia também. Vamos aí conversar um pouquinho com o Petros. E quem aí de casa já quiser, quiser saber um pouco mais sobre o seu mapa astral, seu mapa natal, manda pra gente nome, data de nascimento, horário e local de nascimento. Cidade de nascimento. E a cidade de nascimento. Então, hoje tem umas coisinhas aí a mais pra vocês deixarem aí nas perguntas. Nós vamos passar o programa inteiro. Quem quiser fazer a pergunta pra eu, o professor Petros, pode mandar que a gente vai responder. Tá bom, gente? Antes de começar a bater esse papo gostoso sobre Astrologia, eu quero falar pra vocês da Luna Ciclo Esporte, artigos esportivos e de lazer. Vocês encontram os produtos no site lunaciclosport.com.br ou na loja física na rua Francisco Rebelo, 495, na Vila Califórnia, em São Paulo. Fica pertinho do Carrefour, da Avenida do Estado, em São Caetano do Sul. Já chegaram aí os produtos pra meninada, né? Dia das crianças chegando. Patins, skates, que mais nós temos lá? Muita coisa boa, vai ter bastante novidade. Chegaram uns patins novos. Um mais lindo que o outro. Proteção, capacete. Kit de proteção, capacete, patinete pras crianças. Boias, chegaram a manter uma boia de pizza muito legal. Olha! A piscina muito boa. É uma pizza enorme, assim, adorei. Legal. Muito legal. Lembrando que, ouvinte MKK... Tem 10% de desconto. É só colocar lá o... Como chama aqui? O cupom. No final da compra. Isso, o MKK, que já garante os 10%. 10% para os ouvintes. Então, Petros, vamos lá. Vamos começar. Você sabe que o negócio aqui é oráculo, né? O pessoal adora a previsão aqui nesse programa. É um dos nossos carros-chefes. E a astrologia como oráculo. A gente pode considerar a astrologia um oráculo? Pode, pode. Com certeza. Tanto a astrologia quanto o tarô são, assim, acho que as artes esotéricas mais antigas que a gente tem, né? Elas começaram a ir um pouco para esse caminho do autoconhecimento, mas elas têm muito forte a parte de oráculo de previsão também. Então, a astrologia é um oráculo, assim, muito rico, né? Você pode fazer previsões aí para um ano, até para mais tempo, né? Você pode ir e orientar também como a pessoa passa por aquele período, né? Porque, às vezes, você está numa situação muito positiva. De repente, lá está com a parte profissional bombando, né? Trabalhando e tal. Mas você não está conseguindo aproveitar aquilo da melhor forma porque você, pessoalmente, está com alguma situação. Então, na astrologia, a gente consegue ver, digamos, tanto a parte mais interna, né? De como a pessoa está naquele momento e o restante, o ambiente externo também. Então, se eu tenho algum... vamos supor, eu tenho um grande projeto, eu posso conversar com o astrólogo para ver o que me reserva, se é um bom momento para isso ou não. Com certeza, com certeza. E, inclusive, às vezes, pode ser um bom momento e você pensar ou sentir que não é. Por alguma insegurança, você pode estar com o seu lado emocional um pouco mais abalado, né? Então, o astrólogo vai te orientar. Olha, mesmo que você fique insegura nesse momento, né? Enfrenta esse desafio, enfim, pode direcionar de uma forma melhor, com certeza. Me fala, então, uma coisa. Quais os tipos de mapas que nós temos na astrologia? Porque aí o pessoal fala, é mapa astral, é mapa natal, é mapa não sei o que, né? Quais os mapas que nós temos? Assim, só para a gente poder colocar, dar nome aos bois e falar mais corretamente. Claro. Olha, na verdade, tem uma dezena, né? Qualquer assunto que você pensar, você pode analisar através da astrologia. Mas, basicamente, a gente tem dois mapas, né? O mapa natal, que é o mapa de nascimento, que a gente chama de mapa astral também. Então, esse mapa vai dar as características pessoais da pessoa, tá? Como é a pessoa no amor, como é a comunicação, a parte mais de trabalho, mais prática, profissional, né? Então, esse é o mapa natal, tá? E a gente tem o mapa de previsão. Aí, dentro do mapa de previsão, são usados vários. O que é mais conhecido é a revolução solar, que é o mapa do aniversário, tá? Aí faz no dia do aniversário? É, o mapa que ele é gerado para o dia do aniversário, tá? Que é o mais conhecido, né? Das previsões. Mas, a gente não precisa fazer, necessariamente, na época do aniversário. Você pode fazer em qualquer época do ano. Eu poderia fazer o mapa natal e depois, anualmente, a revolução solar. Sim, pode fazer. E aí, ele começa do aniversário, isso? Do aniversário, exatamente. E tem outras técnicas que não são tão conhecidas, né? Como, por exemplo, as progressões, os trânsitos, que são outras técnicas que você pode fazer em qualquer época do ano. Se você faz esse mapa de previsão na época do aniversário, você aproveita a revolução solar também. Mas, vamos supor, ah, eu vou receber um convite para um novo projeto, né? Uma parceria de trabalho. E, às vezes, você vai fazer aniversário só em julho. Então, você não precisa esperar para fazer essa previsão só no seu aniversário. Mas aí, vamos supor, eu faço aniversário em fevereiro. Se eu fizer agora, ele não vai ter uma validade de um ano. Sim, porque você vai ter uma informação a mais que é da revolução solar. Então, você vai também ter um detalhamento a mais. Mas ele vai ser válido só até o meu aniversário. Até a revolução solar, sim. Ah, entendi. Ah, então seria de hoje até fevereiro, até o aniversário da noite. Então, hoje seria legal eu fazer se eu tivesse uma questão peculiar aí para tratar. Exato, exato. Sempre que você faz a previsão dentro da astrologia, ela sempre tem a validade de 12 meses. Então, o mapa da revolução solar, a gente sempre aproveita ele, né? Então, quer dizer, se você faz na época do seu aniversário, é melhor porque você vai, digamos, sentir, né? Aquilo vai fazer mais sentido para você. Mais sentido. Exatamente. Vai ficar mais claro, né? Ai, meu, está chegando, já vou fazer. Vai fazer. Vamos lá. A gente vai deixar o contato dele já, já. Já, já. Tá, então vamos lá. A gente falando, então, sobre essa parte de previsão, como que funciona aí os nodos lunares no nosso mapa? Nós nascemos já com uma missão, com um karma pré-determinado, e de acordo com o mapa astral, eu posso saber se eu estou cumprindo ou não essa missão? Exatamente. Meu mestre, né, de astrologia, ele costuma dizer assim, não tem mapa ruim, tem que saber usar o mapa. Então, a característica que você tem, às vezes você pode ter alguma coisa que seja karma, que você traz, né? Alguma dificuldade, você precisa trabalhar e aquilo passa a ser, ao invés de uma dificuldade, um benefício. Você começa a trabalhar aquilo de uma forma melhor. Agora, essa questão dos nodos lunares, né, outros itens também, como o quiron, que a gente tem dentro do mapa, isso já é um outro tipo de mapa que existe também, que é o mapa kármico. E aí você vai falar só da vida anterior mesmo, né? Você vai analisar o que você traz de outras vidas, o que você traz como missão. Muito disso você já vê dentro do mapa natal mesmo, tá? Então, com relação aos nodos lunares, é como se fosse uma espécie de flecha, né? Você tem ali um ponto do seu mapa onde você deve colocar um foco, que a gente chama de cabeça do dragão, né? E você tem o rabo do dragão também, que é um ponto onde você deve desapegar, você deve deixar pra trás. Então, são missões que você precisa focar dentro da sua vida e você vai ter muito mais prosperidade, mais alegria, né? Desenvolvimento naquele ponto e onde você tem a cabeça do dragão e onde você tem o rabo do dragão, você deve desapegar. Que aquilo é como se fosse uma âncora pra você. Você falando disso, sabe o que me vem na cabeça agora? Assim, o quanto a gente às vezes não bate a cabeça querendo algo, desejando algo, até mesmo numa fase, vamos supor, a fase em que a gente precisa decidir nosso, como fala, nosso serviço. O que você vai ser quando é profissão? O que você vai ser quando crescer? O mapa astral pode te dar uma orientação, não pode? Pode, com certeza. Tem um ponto muito importante dentro do mapa que a gente chama de meio do céu. O meio do céu é o ponto mais alto do mapa. Aquele ponto vai falar sobre a sua profissão, sobre a sua carreira, o seu futuro profissional. E dependendo do signo, se você tem planetas naquele ponto, vai te direcionar como você pode, pra qual carreira você deve direcionar, né? Então é um ponto que dá pra facilitar um. É como se fosse aqueles testes, né? Vocacionais. Porque você tá vendo ali toda a personalidade da pessoa, a missão dela, o que ela deve seguir. E às vezes ela não tá indo pelo caminho. E ela não... Aquela coisa, aquela constante busca, né? Com certeza. Eu fico muito feliz de fazer mapas de adolescentes ou de pessoas que estão ali na faixa dos 20, né? Porque nessa época você tá direcionando a sua carreira e eu penso assim, nossa, se eu tivesse essa orientação na minha época, né? Se eu tivesse, né? Isso. Então quando as pessoas jovens têm a cabeça um pouco mais aberta e acabam conseguindo direcionar um pouco melhor, né? Hoje a gente tem, assim, o campo profissional bem flexível, né? O tempo que a gente tá vivendo agora a gente consegue adaptar. Então eu fico feliz de fazer dessa época, né? Pra adolescentes, pra jovens que estão entrando na faculdade, porque você consegue direcionar, né? Bem e quando você faz aquilo que você tem vocação, que você gosta, a tendência é você ser mais feliz. Ah, bem melhor, né? Gente, vocês conseguem me imaginar de Itaíê, toda executiva indo trabalhar numa multinacional? Pois eu era secretária executiva. Então, assim, né? Olha o quanto que eu já não poderia ter deslanchado e ter feito, né? Graças a Deus a espiritualidade acabou aí me mostrando outros caminhos e acabou me levando aí, né? Mas é interessante essa orientação. Eu achei bacana. Você me falando, já me veio os adolescentes. Eu tenho adolescentes em casa e uns já estão na fase de escolher o que querem ser, né? Quando crescer. Pode dar uma ajudinha, né? Pode dar uma ajudinha. Claro que hoje, né? A nossa época, as idades são relativas. Uma pessoa hoje de 60 anos, né? Na minha época, lá nos 80 anos, uma pessoa de 60 anos já era um idoso. Hoje, não. Hoje, não. Hoje, não. Os pessoas de 60 anos estão praticamente recomeçando, né? É, aliás, o pessoal que está aí nessa fase de se aposentar e não sabe o que vai fazer quando crescer, é uma boa ideia. Dá pra fazer, né? Com certeza. Por que não, né? Faz um mapa astral, vê o que se identifique e vai ser feliz. Já cresceu, já criou a família, já pagou as contas, agora pode ser feliz, né? Isso. Inclusive, essa época dos 60 anos é muito interessante que a gente tem uma coisa, que é o retorno de Saturno, né? A gente costuma falar do retorno de Saturno por volta dos 30 anos. Então, quando você chega na época dos 60 anos, você tem o segundo retorno de Saturno. Ah, eu percebi que era um só. Não, ele continua fazendo movimento. Mas o que é legal, no retorno de Saturno, você consegue concretizar muitas coisas, né? E nos 60 anos, você tem um outro planeta retornando que é Júpiter também. O Júpiter, ele tem um ciclo de 12 anos. Então, quando você chega nos 60, você tem o Saturno e o Júpiter. E o Júpiter traz prosperidade, ânimo. Então, quer dizer, nessa fase dos 60 anos, você consegue concretizar muitas coisas e com muito entusiasmo. O Júpiter, se eu quero realizar antes, tá? Sempre tem opções. Quero antes. Mas, olha aí, uma boa dica para as pessoas que estão aí próximas de se aposentar e não sabem. Eu tenho vários amigos, assim, nessa fase. E de bebê dá para fazer também, né? De novinho? Sim, sim, dá para fazer. Você faz para os pais, claro, né? A gente vai entender. Mas pode fazer, sim. Inclusive, assim, para adolescentes, como eu comentei, sempre você vai fazer com o acompanhamento dos pais, né? Mas dá para fazer, sim. É legal, porque você já vai percebendo de criança. Já dá para ter uma ideia, né? De como vai ser. E a criança é muito aberta, né? Então, você ter o mapa, a criança expressa tudo ali sem esconder. Olha que legal. Gente, o Petros chegou aqui, já armou a tenda dele. E aí, ele foi ver o mapa astral do nosso programa. Porque o mapa não é só para pessoas. Tudo que tem data e local. Data, hora e local, pode-se fazer mapa. Uma empresa que você vai abrir. Eu posso escolher o melhor momento? Sim, deve. Pode e deve, com certeza. Então, ele fez do nosso programa. Sim, a gente abriu aqui. Foi muito interessante, porque a gente estava batendo um papo sobre o meio do céu, que é a carreira, né? E a gente viu aqui o programa, ele tem o meio do céu em leão, né? Que é perfeito para um programa de rádio, porque você vai trazer outras pessoas, outras personalidades, vai divulgar. E o programa tem um ascendente em sagitário. Então, o ânimo, a alegria, a fé, a própria espiritualidade, né? Não se fala muito, mas sagitário está muito ligado com a espiritualidade também. Porque a fé no futuro, você acreditar, você tem um ideal para a sua vida, né? Então, quer dizer, além de você trazer essa alegria, você traz esse entusiasmo para as pessoas através do programa. Muito legal, adorei isso, porque é assim, né? E casa, assim, meu ascendente é sagitário e meu meio do céu também é leão. Então, ficou, eu sinto o programa, assim, com a minha energia, com a minha cara, eu acho... E o pessoal fala, nossa, que energia, né? Todo mundo comenta, que energia. A semana passada eu vim para cá doente, estava mal, 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 mas vim, assim, comecei a falar com o pessoal e começou a dar aquele pique. Eu sinto mesmo, eu saio daqui, eu sinto que a minha energia foi lá no alto, né? Então, deve ter muito a ver aí com esse mapa. Tem, tem, tem outros pontos aqui do programa também. Você tem o sol em touro na casa 6, então traz essa vitalidade e a praticidade, né? As dicas que você passa para as pessoas, a própria energia do programa traz essa revitalização para quem ouve também, até para quem faz o programa, acredito, né? Que está sintonizado aqui. E um outro ponto que é importante, que é o lado emocional, a lua desse programa é uma lua em escorpião. E escorpião... O escorpião é um signo que tem tudo a ver com o esoterismo. Ele fala do ocultismo, de pesquisar das energias mais densas e de você transmutar essas energias. É o signo da transformação. Então, quer dizer, está tudo sintonizado aqui, né? Muito legal. Você tem algum caso, assim, diferente de mapa, estudo, que você fez, que foge do comum? De clientes? Sem sacar novas. Olha, sempre tem. Cada mapa é uma surpresa, né? Cada mapa é uma surpresa. Mas o que eu acho bastante interessante é, por exemplo, quando eu começo a fazer o mapa, porque o mapa, a gente está meio brincando de astrologia aqui, né? Mas quando eu vou fazer uma consulta, você pega os dados e faz um estudo. Então, você vai montando um quebra-cabeça. O que eu acho interessante, quando chega a pessoa para fazer a leitura, é exatamente o que está no mapa. Você já conhece ela. Muito interessante, muito legal. E uma coisa que eu acho legal é, assim, as pessoas que saem muito diferente do que elas chegaram no começo da consulta, né? Porque, hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação. Então, tem muito estereótipo que a gente acaba pegando de planeta retrógrado, de Saturno, ou de alguns signos. Por exemplo, escorpião, as pessoas já têm um preconceito. Mentira, gente. Eu sou legal. Eu sou gozinha. Mentira. A escorpião já fica nessa história. Mentira. E, conforme você vai direcionando a forma como você explica o mapa da pessoa, ela vê aquilo de uma outra forma, né? Ela sai, assim, mais esperançosa e direcionando. Tem resistência. Tem, total, com certeza. Tem alguns signos, né? Que são mais, assim, mais terra, por exemplo, capricórnio, virgem, que são mais metódicos, né? Então, quem tem isso muito forte no mapa, às vezes, fica meio com o pé atrás, né? Não comenta muito no começo, mas, aos poucos, vai encaixando, né? É igual quando a gente vai ler carta, né? Quer dizer, a pessoa, às vezes, senta já te desafiando, né? Vamos ver se você vai falar mesmo, né? Até cruza o braço. E aí você vai mostrando aí, no final, a pessoa já entrega o jogo. Fala, não, você acertou tudo. Sim, sim, sim. É um caso interessante, né? Claro, não vou citar nomes, mas é uma cliente que, assim, ela entrou com o braço cruzado e ficou, acho que uns 15 minutos da consulta, né? E ela tinha muitos planetas, assim, o escorpião tem um lado meio, assim, secreto, né? Muito desconfiado. Então, ela tinha muito planeta, assim, e ela estava, assim, não abria a boca. E aí, lá pelos, né, quando eu comecei a fazer a leitura, eu expliquei esse conceito, né? Que ela tinha um lado que ela precisava trabalhar, que era de ser muito desconfiada. E, por incrível que pareça, ela tinha um ascendente sagitário. Então, a primeira impressão que ela passava para as pessoas era de ser alguém animado e tal, mas ela era muito reservada. Então, tinha esse conflito dentro do mapa. Então, chegou nesse ponto, aí ela, ah, realmente, eu me sinto dessa forma. Aí, se abriu, a consulta fluiu. Mas, é legal até o mapa, para você se reconhecer. Porque, de repente, você tem um ponto lá, nossa, eu passo tal impressão para as pessoas, mas não sei de onde vem, né? Então, pode ser o seu ascendente. Então, você aceitar aquilo é positivo. Você começa a se aceitar melhor, né? Porque o ascendente é a forma como a gente se mostra, é isso? Isso, a forma como a gente se mostra, né? A primeira impressão que a gente causa para as pessoas, né? Então, é bem diferente. E, dependendo do signo do Sol, às vezes, é muito diferente o que você é, na essência, que quem tem contato, marido, namorado, filho, família, amigos, conhecem. Mas, a primeira impressão é sempre o ascendente mesmo. Tem aquele lance de signos no seu mapa que pula, né? Interceptado, é isso? Interceptado, isso mesmo. São signos interceptados. O que a gente estava conversando antes de começar o programa, ele falou que não existe mapa ruim, né? Existe um mapa que você vai saber de alguns pontos e vai lidar com ele, né? Eu, por exemplo, eu tenho, acho que, dois interceptados. Quando eu fui ver, era uma parte, assim, que eu considero muito importante para qualquer um, né? A parte racional, a parte de lidar com dinheiro. E aí, eu vi, eu falei, caramba, ele está interceptado. Então, é mais uma coisinha que a gente tem que se apegar, saber que aquilo é um ponto fraco e correr atrás do prejuízo. Com certeza. Interessante, todos esses pontos, né? Os nodos, o quiron, o planeta, signos interceptados, são coisas que vêm no mapa, para quem acredita, eu acho que quase todo mundo acredita em vidas passadas, são coisas que você traz, né? De outras vidas. Então, quer dizer, você nasceu naquele momento com aquelas características para trabalhar aquilo. Então, a gente tem que enxergar como, assim, uma lição de casa, né? Tem que realmente enfrentar aquilo para poder superar. Eu percebo que, depois que eu tive algumas noções da astrologia, tem muitas coisas na minha vida que eram problemas que eu já não acho mais. Como eu estava comentando do Saturno retrógrado. Quando eu tenho algum problema aí, eu falo, gente, eu tenho Saturno retrógrado. Eu falo, vem em mim, Saturno, sou eu, vamos lá. E eu quero ver que... Muda a visão, né? Quando eu sábado. Eu vou lutar contra isso. Ou então, ai, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. Você começa a se aceitar melhor, né? Isso. A gente tem uma tendência de colocar, que é o nome do filme, né? A culpa é das estrelas, né? A gente pode colocar a culpa nos astros. Mas, quando tem alguma dificuldade, é alguma coisa que a gente pode desenvolver. E quando a gente... É como quando a gente fica de recuperação na escola, né? A gente tem que fazer aquela lição várias e várias vezes e acaba aprendendo até mais, né? Então, assim, os planetas retrógrados. Um planeta que fica muito retrógrado, que é o Mercúrio, né? Por exemplo, de cada alguns meses ele fica retrógrado. Quando o planeta está retrógrado, ele está mais forte, está mais intenso. Então, Mercúrio, por exemplo, que é um planeta de comunicação, a comunicação fica muito intensa. Às vezes, você fala mais do que deveria. Então, às vezes, tem uma vírgula ali que você não leu, as letrinhas miúdas. Então, como ele está mais forte, é uma época legal para quê? Revisar contratos, revisar textos, né? Às vezes, você fala alguma coisa e você precisa explicar um pouquinho melhor, porque aquilo está mais intenso. Se você traz aquilo no seu mapa, você vai ter essa tendência também de explicar uma coisa duas, três vezes, ou de falar demais, né? Não tem muito filtro nas coisas que você diz, ou você vai estudar alguma coisa, você é muito perfeccionista naquilo. Então, são coisas que você vai aprendendo a lidar com o tempo e pode utilizar. Por exemplo, uma pessoa que tem o Mercúrio retrógrado, ele pode ser um ótimo revisor de textos, por exemplo, né? Pode ser um... trabalhar num controle de qualidade de alguma empresa, porque ele vai ser muito minucioso ali. Já faz sentido mesmo. Já faz sentido. Então, pensando aqui, faz sentido mesmo. Não é que funciona? Passa, então, vamos lá. Seu contato, para quem quiser fazer mapa com você, quem quiser fazer consulta, e fala sobre os próximos cursos que você vai ministrar. Deixa aí tudo explicadinho para o pessoal. Ok, bom. Tem o meu site, né? Onde tem todos os contatos, www.petros.com Petros com dois T's, tá? Então, lá tem todos os meus contatos e tem o meu WhatsApp, né? Para quem quiser adicionar, 9939-50-602, tá? O WhatsApp, para quem quiser adicionar, ou entra no site, petros.com Petros com dois T's. Tá. E os cursos que você tem aí programado? Tem alguns cursos. Para quem gosta de Astrologia, a gente vai ter dois cursos agora, iniciando. Um curso de Astrologia, módulo 1, que vai começar no dia 4 do 10, tá? Vai ser de quarta-feira, às 20 horas. Para quem já tem algum conhecimento, mas quer se aprofundar na Astrologia, né? Então, o módulo 1 vai começar na quarta-feira, às 20, dia 4 do 10, tá? E vai ter um outro curso, que é a Astrologia, módulo 2, que aí a gente vai falar de toda essa parte de previsão, também, todos esses detalhamentos, que vai ser à tarde, no dia 27 do 9, de quarta-feira, às 14 horas, tá? Aí, quem quiser, pode entrar em contato, que eu passo os detalhes também, dos horários, né? Do local também. Eu também tenho alguns cursos da parte de oráculo, né? Então, eu vou ter o curso de tarô tradicional completo, vai ser um curso aos sábados, tá? Vai começar no dia 21 do 10, vão ser três sábados, tá? E aí, vai ser o tarô completo, os arcanos maiores, os arcanos menores, as jogadas também. E, no dia 25 do 11, vai ser de sábado também, às 10, vai ser um sábado, que vai ser sobre tarô e numerologia, tá? Unindo esses dois conhecimentos, pra você fazer também um mapa numerológico, né, do seu cliente, e mostrando quais as cartas do tarô que estão vibrando ali na vida dele também, tá? Interessante. E o curso de Astrologia, de Astrologia, quantos módulos no total? É um curso extenso, né? Sim, é um curso profissionalizante. Com certeza. Tem cursos, né? Na verdade, assim, o curso completo de Astrologia, você, às vezes, leva anos, né, pra fazer, porque você vai se aprofundando em temas específicos, como mapa kármico, e outros temas, psicologia, enfim. O curso de Astrologia, esse que eu vou dar, vão ser 50 horas, tá? Cada módulo. Então, por exemplo, no curso básico, você vai aprender a fazer a interpretação do mapa, de todos os detalhes, ver as casas, os planetas, né, e aí você consegue fazer, por exemplo, esses detalhes que eu tava passando de orientação vocacional, parte de relacionamento, família, né, qualquer assunto você vai conseguir abordar. Legal. Tem idade mínima? 18 anos, mas não tem, né, tem muitas pessoas que se interessam. Não, é que eu tenho uma adolescente em casa que ama Astrologia. Não, não tem, não tem, pode fazer, não tem restrição, não. Gente, vamos ver, agora eu vou atender os meus ouvintes, o telefone do ouvinte está liberado, quem quiser, pode ligar aqui pra gente dar uma olhadinha no mapa, tá bom? Então, o telefone é 3221-9515, já tem gente ligando. Vamos lá. Vamos ver aqui. Para a saúde também tem mapas, algum específico, ou é dentro do... Tem, tem um mapa específico. Para a saúde, quando você faz a leitura do mapa, dá pra pegar alguns detalhes do mapa da pessoa, algumas casas que você vai analisar, alguns planetas que influenciam na saúde também, mas dá pra direcionar qualquer tipo de... Saúde também. Alô! Alô! Com quem eu falo? Oi, Jaqueline. Oi, Jaqueline, tudo jóia? Tudo bem. Que eu posso ajudar, Jaqueline. Bom, eu entrei no relacionamento, só que a gente tem diferentes os pontos sociais de mundo, eu entrei. Peraí uma... Ô, Jaqueline, fala pra mim a sua data de nascimento. 3 do 2 de 8, 8. 3 do 2, 8, 8. Você sabe o horário? 7 horas. Às 19 horas. Às 19 horas. E em qual local? São Paulo. São Paulo. Tá, vocês têm diferenças, agora explica a historinha. Eu queria saber, porque isso vai se influencia. Como? Se se influencia no relacionamento, as diferenças de mundos sociais. Ah, entendi. Eles são bem diferentes, assim, né? Deu pra entender? Sim, sim. Aí, ó... Eu vou olhar nas cartas e o Petros está olhando o seu mapa. Pode falar? Pode falar. Bom, Jaqueline, olha, uma coisa que dá pra ver aqui dentro do seu mapa é que você tem uma tendência de idealizar bastante os relacionamentos, tá? Então, assim, os relacionamentos dentro da sua vida, eles vão vir pra trazer um crescimento pessoal. Ou seja, é pra você aprender a não entrar muito nessa ilusão, tá? Então, você precisa ser, assim, bem prática, bem racional quando você entrar em alguns relacionamentos, né? E tem uma coisa interessante aqui. Você tem um lado emocional que precisa muito de um reconhecimento. Ou seja, você precisa se sentir importante dentro da relação. Você não pode se sentir, assim, deixado de lado, menos importante. Então, é uma coisa que você precisa saber dosar pra você não perder relacionamentos. Às vezes, aquele comportamento da pessoa é mais pra você aprender a lidar um pouco, digamos, com seu orgulho e a pessoa não tá te deixando de lado, né? Então, reflete. Vê se realmente a pessoa tá te desprezando ou se é mais, assim, um orgulho seu naquele momento, né? Saber dosar. E não idealizar tanto o relacionamento, né? Quando você começar a gostar de alguém, confirma, né? Vê, pede opinião das outras pessoas pra ver se você não tá fantasiando demais. Às vezes, coloca a pessoa num pedestal e a pessoa não é tudo aquilo que você espera. Aí você acaba se decepcionando e aí o relacionamento fica complicado. E o que as cartas dizem? Tá certo? Deu pra entender? Deu. Então tá, meu amor. O negócio é o seguinte. Deixa de lado isso daí, tá? Essas diferenças aí que podem existir até mais na sua cabeça do que na realidade porque eu não vejo interferência, tá bom? Eu acho que não tenho medo em si é esse porque até então tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então esquece porque eu não vejo isso interferindo na vida de vocês. É porque no começo a gente começa a pensar o que pode acontecer. É, o seguro morreu de velho, né? Mas fica tranquila, tá bom, meu amor? Tá bom. E é algo que prospera? Oi? É algo que prospera? Vai depender muito de vocês dois, tá? Mas tem tudo aí pra ter uma, um relacionamento bem duradouro. Tá bom? Tá bom? O conselho aqui da astrologia é ir devagar mesmo, viu? Vai com calma pra não desistir totalmente antes da hora e vai aos poucos amadurecendo o relacionamento. Tá ótimo. Obrigada, querida. Ó, tem uma moça aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Depois eu vou falar com o da Adriana. Ela quer saber mais sobre o mapa astral. O que preciso mais transmutar? Nasci às 12h15, no dia 1 do 6 de 93, às 12h15, em Brasília. Brasília. Tá, vamos lá, então. O nome dela é Bianca. Bianca, vamos ver aqui pra você e eu já vou ver a parte do emprego. Então, vamos lá. Ela quer saber o que ela precisa transmutar. O que o mapa dela diz? Olha, uma coisa que a gente percebe aqui no mapa, a gente até falou um pouco, né, da cabeça do dragão, ela tem um mapa aqui de bastante, de várias questões aqui entre a liberdade dela e o aspecto familiar também, tá? Então, ela tem uma posição muito forte, que é o sol, né, do mapa dela, ele está no meio do céu, que é aquela área de profissão que a gente falou, né? Então, ela precisa de um destaque, ela tem uma facilidade de ter reconhecimento dentro da carreira dela, mas ela tem aqui também a cabeça do dragão na casa 4 que está ligada à família. Então, ela, dentro da vida, da evolução dela, ela sempre vai precisar cuidar um pouco da família, mas sem deixar de lado o aspecto profissional. ou seja, ela tem que ter uma evolução, ela não pode ficar 100% só cuidando da parte familiar, só dentro de casa, ela precisa evoluir dentro da carreira dela. Eu vejo muito forte aqui alguma coisa relacionada à educação, comunicação, lidar com pessoas também, né, mas ela sempre vai ter um apoio da família, mas ela não pode abrir mão da carreira para ficar cuidando só da família, porque é como se ela estivesse desistindo da missão de vida dela. Sabe o que eu vejo aqui? Que ela está falando se ela vai trabalhar, se ela vai conseguir um emprego na área dela de arquitetura. E aí você falou também de algumas coisas, então assim, olha só, vamos complementar aqui para ajudar a nossa amiga. Eu não vejo a área de arquitetura para ela no momento. Eu vejo muitas dificuldades, ela precisa desapegar. eu vejo que ela precisa olhar mesmo para dentro dela e ver aquilo que ela quer, o que ela gosta, que talvez ela não goste disso. Não sei se ela gosta ou não, mas assim, na área de arquitetura, no momento, eu não vejo. É, ela tem que rever um pouco, né, uma coisa que é importante, esse sol no meio do céu pede muito reconhecimento. Então, talvez uma liderança, não sei se ela já pensou em dar aulas, alguma coisa assim, mas ela precisa desse reconhecimento, tá? Então, por exemplo, ela pode fazer o projeto, alguma coisa assim, mas pensa, dentro da empresa, dentro do que ela faz, ela buscar esse reconhecimento, uma divulgação maior, alguma coisa nesse sentido também. Até como professora mesmo, Como professora, de arquitetura, decoração, alguma coisa assim. Isso, e precisa ser uma coisa que ela goste, porque o sol é a essência da pessoa, então, não adianta ela fazer uma coisa que ela não se encaixe, que ela não esteja satisfeita, porque não vai. É a satisfação pessoal mesmo. Então, é isso, Bianca. Vamos lá, Bianca. Tenta abrir um pouco aí as suas perspectivas, olhar de uma maneira diferente aí para a sua situação e faz uma limonada. Né? Vamos pegar esse limão e fazer uma limonada. Adriana Moritavares, ela quer um conselho de um namoro virtual. Tá? Ela, ah, ela deu aí o horário, olha só. Então, ela é do dia 25 do 3 de 73. Ela nasceu às 15h30 em São Paulo. Então, vamos ver, ela tem um namoro virtual e ela quer aí algum conselho sobre, sobre isso. Vamos lá. Pode falar. do mapa. Bom, eu vejo aqui, uma coisa que a gente vê aqui no mapa dela é que ela tem bastante elemento fogo, tá? Então, assim, é uma pessoa naturalmente empolgada com as coisas, né? Então, ela precisa tomar cuidado, principalmente com essa relação virtual, né? Um namoro virtual, ela pode se empolgar a ver as coisas de uma forma muito positiva, o filtro cor-de-rosa, né? E não ser muito assim na realidade. E a Vênus, dentro do mapa dela, pode trazer algumas coisas com dificuldade. Ela também traz um aprendizado através dos relacionamentos, então precisa ficar bastante atenta. Ela tem uma força, um magnetismo, Assim, uma sensualidade, uma facilidade de atrair, né? As pessoas. Mas, às vezes, é aquela coisa do dedo podre, né? Às vezes, escolhe e não vem uma pessoa muito legal, então precisa equilibrar isso. Ela tem facilidade de atrair, mas precisa selecionar um pouco melhor. Não pode se jogar de cabeça. De cabeça, tem que ter muita cautela. Adriana, nas cartas, também aqui, o que me mostra é que você tem uma grande probabilidade de ser muito feliz, mas esse relacionamento em si tem alguma coisa que não está muito legal. Você não consegue enxergar direito o que está acontecendo e eu vejo ele se beneficiando mais do que você, tá? Então, não está muito legal. Acho que é prudente manter aí a calma, não se jogar de cabeça. Não sei se vocês moram longe ou não, se de repente vai ter algum encontro, eu iria para esse encontro assim, de uma maneira bem calçada e de maneira bem protegida. A gente, quando conhece virtualmente, não sabe quem é que está do outro lado. É, tem que ter cuidado. Então, assim, pelas cartas eu iria de uma, eu me protegeria mais, eu tomaria mais cuidado, tá bom, Adriana? Então, assim, se o conselho fosse bom, a gente não dava, cobrava, mas o que está me saindo aqui é para você ter bastante cautela. Tá? Então, o conselho amoroso é esse. É esse, como já é uma tendência do mapa dela, então acaba atraindo algumas situações mesmo. Então, tem que tomar cuidado sempre que entrar em relacionamento, fica com o pé atrás, vai devagar, não se joga de vez, né? E virtual, então, dois pés atrás. Ó, Jéssica, vou dar para você agora. Olha só. Olha, Silvio de Oliveira, menino, Silvio Oliveira, simplesmente gratidão, parabéns. Obrigada, Silvio. obrigada. Malu, a Malu, ela quer saber se a rival dela vai sair do caminho dela. Vamos ver. Vamos lá, gente do céu, hein? Outra. Vai demorar um pouquinho, mas vai, né? É, né? Com muita luta, aí, Malu. Não, mas vai. Vai, tá? Vai sim. Vamos ver a outra. Ariana Gomes, minha linda, boa noite. Gostaria de saber sobre meu espiritual. Nascimento, 17 do 3, de 86. Gratidão. Ó, você tá vendo ali, é que não tem o horário dela. Vê a da Ariana, que aí, tá vendo ali embaixo, a Aline mandou o horário. Tá, tá. Tá? aí, a Jéssica vai ver da Ariana. Da Ariana, espiritual, né? Espiritual. E você, Aline. Ai, tudo certo. Tá tranquilo, tá favorável. Tranquila, tranquilo, espiritual tá ótimo, caminhos abertos. Pode ficar tranquila, que tá tudo certo. Ariana, muita proteção de São Jorge pra você, minha filha. As caminhas. Então, agora vamos para a Aline Daniela. Ela não faz pergunta nenhuma, mas vamos ver um pouquinho aí o... Do mapa, né? O mapa. O mapa aqui da Aline, ele é bem concentrado nessa, na parte de, a parte financeira, tá? Então, eu vejo que ela tem aqui bastante facilidade em atrair dinheiro, mas ela precisa de alguma forma se equilibrar nessa parte também. Ela precisa ter, assim, um filtro, né? Porque ela pode conseguir ganhar bastante dinheiro e gastar também na mesma intensidade, tá? Então, tem bastante planetas aqui. Eu vejo que ela é uma aquariana, né? Então, ela já tem uma tendência um pouco de rebeldia, né? Não gosta muito de obedecer, né? Gosta de fazer tudo bem ou diferente. Mas ela tem bastante planetas aqui que pedem essa, esse cuidado na vida financeira, principalmente, né? E na parte espiritual aqui, eu vejo que ela deve procurar desenvolver também de alguma forma. Isso pode ajudar, o lado espiritual pode ajudar ela a ter esse pé no chão que ela precisa no lado financeiro também. Senão, aquela pessoa que ganha e gasta, ganha e gasta e nunca consegue ter uma estabilidade. O mapa dela tá todo por um lado só. Eu ia perguntar isso agora. Isso, exato. Isso é uma dúvida. O meu também. O meu é todo desse lado de cá. Tem, tem, tem. A gente analisa isso também dentro do mapa, né? Tem algumas áreas que você tem mais o livre-arbítrio, assim, a independência ou mais uma questão de trabalhar em parceria. No caso aqui, o mapa da Aline, ele tá todo pra esquerda, então ela tem uma tendência muito de independência. Então, isso acentua tudo de ela querer fazer tudo do jeito dela, não querer obedecer muito. Aquariana e com tudo. É, exatamente. O ascendente aqui em escorpião também. Brava, né? Então, brava e gosta do poder, né? Tem uma coisa assim de querer fazer do jeito que ela quer. Não aceita muito ordem. Mas os planetas aqui estão muito concentrados dentro da casa dois, né? Tem planetas ali que pedem pra ela cuidar também dessa parte, né? Financeira. E às vezes, no lado financeiro, você precisa ser um pouquinho mais organizado, obedecer um pouco, né? Não fazer tudo do seu jeito. Seguir as regras. Seguir as regras. Então, pensa um pouco. Reflete sobre essa parte aí do lado financeiro, né? Que pode ajudar. Legal. Gente, vou passar aqui pra vocês. Olha só. Vou deixar o meu contato que é o site dalesoterismo.com.br Ouvinte MKK também tem 10% de desconto. É só colocar o cupomzinho MKK no final da compra. Atendimento com baralho cigano e tarô. Mesa radiônica e mesa arturiana. Radiestesia. Neutralização de imóveis. Magia divina. Atendimentos presenciais ou online. Informações pelo WhatsApp. Somente o WhatsApp. Eu não atendo esse número. É o 11998926689. Todas as sextas-feiras eu atendo no Centro de São Caetano do Sul na Livraria Nirvana. Lá no site vocês têm um e-book gratuito sobre as organites. Quem quiser pode entrar lá e solicitar. E um portal de cura gratuito também. Então, se não alguém tiver com problema de saúde é só entrar no www.daliaesoterismo.com.br Passa os seus contatos. Os meus. O WhatsApp 98244-5951 98244-5951 Quinta-feira agora eu vou estar na Nirvana também em São Caetano do Sul atendendo lá. E nas redes sociais Espaço Luna Encantada estou preparando bastante coisa nova para a gente. Muitas surpresas. Eu tenho uns discutinhos legais. Muito bem. Então, lembrando mais uma vez só deixar aqui o site da lunaciclosport.com.br Pode entrar lá e ver as opções que eles escolheram aí com muito carinho para o dia das crianças. Então, dá tempo de falar com mais algumas pessoas. A gente já falou sobre a Aline, certo? Certo? Oliveira Caenzo, boa noite. Camila Oliveira quer saber sobre a vida amorosa. Então, ela não deixou detalhes para o... O Aline... O Aline, não. Camila. 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 Estou vendo muito ciúme aí, tá bom? Muito ciúme sem motivo. A vida amorosa está boa. Então, para de desconfiar do bofe. Para de achar pelo em ovo. Tá bom? Vai ser feliz. Vai ser feliz, gente. Vamos ver. Antônia Rodrigues sobre meu futuro no amor. Então, vamos lá. Olha. Ixi. Antônia, tem até coisa boa para acontecer. Mas... Vamos fazer aí um ritualzinho. Entra lá no site. o ritual das sete rosas de Maria Quitéria. Faz bastante banho de arruda, guiné e alecrim. Tem bastante energia negativa. O angelicão. E, ó... É... Ah... Espada de São Jorge. Tá? Tem bastante energia negativa aí relacionada com amor. Mas tem coisa... Eu vejo casamento, mas eu vejo muita dificuldade. Tá... Tá complicado, tá? Tem problemas espirituais relacionados a essa área. Faz um bom banho de espada de São Jorge. Olha aqui, ó. Os caminhos de Ogum, né? Faz o banho de espada de São Jorge para tentar neutralizar aí essas energias negativas. Tá bom, meu amor? Quem é o próximo? Carla... Olha, é todo mundo querendo saber da vida amorosa. Hoje é o dia do amor. Vamos lá, Carla. Vida amorosa de vento em poupa, meu amor. Tá? De vento em poupa, mas é... Só fica atenta aí. Ai, como que eu vou falar? Fica atenta a algumas coisas, porque às vezes a gente acha que é algo e não é. para descobrir... Né? Algum segredinho, alguma coisa que vai vir à tona, mas não é coisas ruins. Não precisa se preocupar, mas fica aí de orelha em pé, tá bom? Carla, beijo. Ó, esse daqui também não deixou. Ninguém mais deixou horário para a gente olhar no mapa. Então, vamos ver mais uma pessoa. Diane Pinheiro. Chegou? Então vai, vamos rapidinho que dá para atender mais uma. Fala para mim. Chegando ali, ó. Mari, Virgínia, parabéns pelo programa. Mari Nascimento, 20 do 11 de 81, às 12h30, em Porto Alegre. Ai, escorpiana, gosta assim. Gosto. Beijo, Mari. Gosto de escorpiana. E ela é um amor. Vamos ver o que que a gente tem no mapa dela. Olha, que interessante. Ela é bastante gente poderosa aqui, né? Todo mundo com sol na casa 10, com sucesso. Ela não fez pergunta. Olha, você tem uma tendência de ter bastante sucesso na sua carreira, né? Você tem o sol forte, né? Em escorpião na casa 10. Então, você tem uma tendência de ter um negócio próprio, né? De ter alguma posição de liderança, tá? Uma coisa que a gente vê aqui, é que você, na parte de relacionamento, na parte de emoção, talvez você se leve muito a sério, tá? Então, precisa também saber deixar a emoção fluir, né? Ser um pouquinho, assim, ter os momentos de fragilidade também, saber se mostrar em alguns momentos, porque na parte de relacionamento, ela pode acabar por ser tão, assim, um tanto controladora e acaba levando isso daí para os relacionamentos também, tá? Então, você tem muito sucesso, uma carreira que pode deslanchar, né? Muito forte, mas você precisa ter o aspecto dos relacionamentos, da emoção também, saber cuidar para não ficar faltando, né? Nessa parte aí também do amor. Tá certo? Gente, acabou, Petros! Olha, gratidão pela sua presença aqui no nosso programa. Aê! Obrigada! Quiser deixar mais uma vez seu contato? Sim, o site, né? www.petros.com Petros com dois T's e o meu WhatsApp 993950602. Gratidão, Petros! Foi maravilhoso! Beijo, Jéssica! Beijo, 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 beijo! Despedindo de vocês, uma ótima semana, gratidão a todos, gratidão imensa, positividade, namastê! Até semana que vem, com surpresa, gente! Beijo! 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 Beijo!